Eu queria atualizar um vídeo que eu fiz há algum tempo, aproveitando uma conversa que eu tive no Instagram com uma pessoa que me fez uma pergunta que levou para um caminho legal. A pessoa me perguntou qual a melhor tradução no momento, qual a tradução que eu tenho lido e que eu confio mais. E a pessoa falou que ela não sente mais alegria de ler a Bíblia porque ela não confia nas traduções. Mas que ela tem essa desconfiança, leva a perder a paixão pela leitura e assim a leitura da Bíblia ficou, como é que eu vou dizer, sem sabor para a pessoa? Mais ou menos isso, né? Ela lê menos a Bíblia e hoje desconfia das traduções. Eu não sei se todo mundo passou por isso, mas no momento que a gente começa a discutir muito tradução e fonte, etc. e se aprofundar na ideia dos manuscritos e quais são os que são mais confiáveis, quais são menos, formação do cânon. Todos esses assuntos, dependendo de quem discipulou você, se ele te contou ou não esse segredo que eu vou revelar no final do vídeo, né? Estou usando técnicas aqui de retenção de atenção. Esse segredo que eu quero contar para vocês é a parte mais importante de escolher a sua tradução. Mas, eu também vou aproveitar para atualizar e mostrar as Bíblias que eu tenho usado. E, diferente daquele vídeo que eu fiz anteriormente, que mostrei muitos conteúdos, hoje eu quero mostrar só três. Essa aqui é a minha NAA de uso com a igreja. Ela é uma Bíblia que eu escolhi, não pela capa de jovem que ela tem. Você pode olhar e falar assim, nossa, que Bíblia top. E eu não estou usando essa Bíblia aqui, amarela, com essa capa top, porque eu sou jovem e gosto de coisas tops. Na verdade, eu nem gosto de coisas tops, assim. Eu sou um cara que rejeita um pouco essa iconografia leonina. Aprecio o seu significado, porém, rejeitaria se assim pudesse. Mas é que essa Bíblia aqui, ela é da sociedade bíblica. Ela tem um miolo muito confortável de ler. A letra não é grande demais para fazer aquela Bíblia, sabe, calha-maço. Mas ela não é muito pequenininha e a diagramação dela é bem arejada. Então, por causa disso, eu escolhi essa Bíblia aqui. A diagramação dela, para mim, assim, é mais confortável, é mais gostosa de ler. E é uma Bíblia que eu tenho mastigado, assim, vocês vão ver que os livros que a gente usou nesse ano, eu comprei essa Bíblia esse ano, elas estão, ela está, assim, vamos dizer que ela não é mais a mais bem cuidada das Bíblias. Porque, normalmente, eu faço isso com as Bíblias e os livros que eu estudo, eu mastigo e depredo. Porque eu nem uso, assim, às vezes, as anotações que eu faço na sinopse, né, porque eu faço tantas anotações na margem da Bíblia, especialmente quando são pregações expositivas, na maioria das vezes dá certo usar a Bíblia para anotar as coisas, mas ela acaba ficando num estado péssimo. Essa aqui tem um bom acabamento, folhas adequadas e é um bom, é um material relativamente durável, porque eu submeto essa Bíblia a maus-tratos muito substanciais, assim. Ela fica na capa do violão, porque eu tenho que levar um monte de coisa, eu coloco ela na capa do violão e guardo ela, ando com ela para todo lado, deixo no carro e eu, todo mundo sabe, deixo no painel do carro e o calor descola as coisas. E essa aqui está sobrevivendo. Vamos dizer que essa aqui é a que eu tenho maltratado mais, porque é a que eu tenho usado mais. A congregação prefere a NAA, porque é uma congregação, assim como eu, educada na RA, Revista Atualizada. A NAA é a versão mais nova dessa mesma linha de traduções que a Sociedade Bíblica produz João Ferreira de Almeida. Então, é uma tradução que tem ainda aquela memória afetiva, que a gente, muitos textos que a gente decorou, muitos textos que a gente aprendeu, muitos textos que a gente usou ao longo da vida, soam parecidos nessa aqui, sem tantas alterações. Períodos de transição exigem que você se apegue a alguma similaridade. Muita coisa da teologia da nossa igreja tem sido reformada, tem sido revista. Se a gente alterasse também, de maneira drástica, a tradução da Bíblia, poderia ser um choque para irmãos com um pouco mais de idade, um pouco mais de conceitos, um pouco mais cristalizados. Então, a gente tem preferido usar uma tradução que é familiar. A gente já vinha nesse movimento de usar a NAA desde uns 4 anos. Depois que ela foi lançada, a gente já começou a, aos poucos, ir acrescentando e preferindo usar a NAA. A nossa congregação tem uma tradução preferida, embora não seja a tradução exclusiva, e a gente use outras versões. Eu, por exemplo, gosto muito da NVT. E eu estou usando essa NVT aqui, porque ela tem a letra maior. De novo, eu me importo muito com a diagramação e com o espaço entre letras, o espaço entre linhas. Essa daqui tem realmente a letra maior, você pode ver que ela tem um letrão. Então, ela é mais confortável para ler. Não está tão mastigada quanto a outra, porque ela é mais nova que a outra. E é um pouco difícil achar NVTs por aqui com capa dura. A maioria é capa mole. E não é uma... Assim, capa mole não é um negócio que vale a pena na Bíblia. A Bíblia é uma ferramenta de trabalho que você vai usar muito, consultar muito. Não é igual um livro que você vai ler uma, duas, três vezes. E até mesmo um livro de consulta, você retira da estante e põe de volta. Retira da estante e põe de volta. A Bíblia não, a Bíblia você... Supõe-se que um cristão use a Bíblia diariamente e pegue a sua Bíblia com a mão mais ou menos limpa em alguns momentos. E lê na mesa da cozinha, depois lê no escritório, depois deixa no painel do carro pegando sol. E depois você vai para um lugar e vai para outro e põe na capa do instrumento e põe na mochila. Mochilas são excelentes para destruir sua Bíblia. Passar as páginas, dobrar os cantinhos. Então, invista um pouco mais, se for possível, numa Bíblia de capa dura. E essa aqui é uma capa realmente dura. Essas são as Bíblias que eu tenho usado diariamente, digamos assim. E tem uma Bíblia que eu gosto muito de ter e de ler. E é a minha Bíblia de escolha para leitura sequencial. Digamos assim, para uma leitura especial. Sequencial especial, que é essa aqui. Eu já mostrei no último vídeo essa Bíblia em ordem cronológica da editora Vida. Tirando o elefante da sala, que nem todo mundo concorda com uma tradição cristã dispensacionalista. Essa Bíblia tem essa escolha, digamos assim, mas interfere muitíssimo pouco nas decisões que os irmãos tomaram a respeito de como eles colocam seus trechos nessa ordem cronológica. Então, por que eu gosto muito dessa Bíblia? Ela é excelente para formar em você a ideia de como os fatos bíblicos aconteceram. E isso é bem legal para compreender a história da salvação, compreender a evolução do povo santo. Talvez isso não interfira tanto no Novo Testamento. Mas na ideia do Antigo Testamento, isso realmente faz diferença. compreender que Jó é antiquíssimo, compreender os momentos em que os salmos foram escritos, né? Embora não seja 100% de precisão, mas há uma boa indicação de quando foram escritos, baseado na tradição judaica, etc. Então, te dá uma leitura muito legal, muito fluida. Eu vou comparar, guardadas as devidas proporções, quando você lê Senhor dos Anéis e você vê o cântico, as canções dos anões, as canções dos elfos, as canções dos hobbits sendo entoadas perto dos fatos. Essa leitura de salmos é parecida com isso. Se você é um nerd como eu, você vai entender do que a gente está falando. Eu realmente aprecio essa Bíblia. Tanto que eu comprei a versão mais luxuosa, porque eu queria guardar. Ela não é uma Bíblia fácil de encontrar. Hoje em dia, pelo menos eu tenho dificuldade aqui em Brasília de encontrar. Eu tinha a versão dela de capa mais simples e eu doei. Eu dava muito as minhas Bíblias, as minhas anotações iam junto e isso me causava algumas perdas. Às vezes eu quero lembrar alguma coisa, eu anotei na beirada da Bíblia e, enfim. Às vezes eu anoto datas, às vezes eu anoto eventos e eu perco esses registros. Com relação à tradução, eu gosto muito da NAA por causa da familiaridade. Eu gosto muito da NVT por causa do entendimento mais geral. Eu gosto da NVI porque ela... Não estou falando da NVI mais moderna, eu não tive um contato suficiente com a última, né? De 2023. Mas essa aqui é a anterior. E eu gosto muito de como ela consegue juntar um estilo formal e um acesso, né? Uma linguagem acessível. O que é muito difícil. Toda tradução, ela é uma interpretação e isso talvez cause pra gente essa dificuldade que algumas pessoas relatam de qual é a Bíblia que eu devo ler, qual é a Bíblia correta, qual é a tradução correta. E isso pode levar até a questionamentos e esfriar um pouco a sua paixão pela leitura quando você começa a se perder nessas discussões. Há um livro muito especial que eu gostaria de recomendar e chama Uma Glória Peculiar. Ele é um livro do John Piper. E se você se sente um pouco desencorajado na leitura da Bíblia, se sente um pouco desanimado, especialmente se você está preso nesses conflitos, leia Uma Glória Peculiar, do John Piper. A Bíblia como palavra de Deus, como livro sagrado, ela tem um atributo dela que é só dela, que é o Espírito Santo, lendo junto conosco, ministrando ao nosso coração. A unção, 1 João fala disso, que é verdadeira, não é falsa, que nos ensina a respeito de todas as coisas, quando nós estamos compartilhando daquilo que é saudável na verdade bíblica. A unção não é um sentimento do seu coração, mas ela é a autoridade, a aceitação por parte do Pai a nosso respeito que nós temos por estarmos ligados a Cristo, por causa da obra da cruz, por causa da cobertura que nós temos da justiça de Cristo sobre nós. Então, nós temos acesso a um conhecimento que é verdadeiro e não é falso, que nos ensina a respeito de todas as coisas, pela ação do Espírito Santo, que nos elucida, nos ensina, nos doutrina sobre aquilo que é verdadeiro e não é falso. A leitura da Bíblia, ela não é igual ler um outro livro. Por mais que você seja um intelectual, um acadêmico, e deseja se deter nas minúcias e nas dificuldades de tradução e etc., o leitor menos escolado, menos acadêmico, menos academicista, ele também pode entender as Escrituras como os homens mais doutos entenderam, embora com menos recursos, porque o Espírito Santo nos capacita a entender aquilo que é prático e aplicável da palavra conforme nós lemos e a ter adoração e desfrute e graça e glória e alegria e todas essas coisas. Diferentes tradições cristãs vão preferir uma tradução à outra. Escolher uma tradução, digamos assim, principal na igreja é importante por causa da leitura pública. Para você ler junto a Bíblia com os irmãos e eles lerem junto com você e a gente lê com uma só voz e fazer essa leitura pública no culto como uma exaltação da palavra, uma glorificação da palavra, uma declaração da biblicidade, do apego que nós temos à Escritura e também porque é uma ordem. Paulo ordena a Timóteo que ele continue fazendo a leitura da Escritura e que ele faça a leitura pública da Escritura nos cultos. Isso é uma prática que não é tão vista hoje em dia, mas que é fundamental. Então, ler a Bíblia com os irmãos, levar os irmãos a ler a Bíblia e mais, entender a Bíblia por si mesmos e não se tornar dependente de você no assunto de interpretação, mas isso é uma coisa que eu quero falar em um outro vídeo. Então, pesquise qual é a tradução que te faz mais sentido naquele momento, leia e depois que terminar essa leitura, procure outra e leia outra e depois de ler essa outra, leia mais uma. Não vá para a Bíblia com um coração desconfiado, vá para a Bíblia com um coração confiante. Com um coração grato a Deus, porque muitos irmãos batalharam muito para que essas traduções chegassem até nós. E mais do que isso, no passado, esse livro causou a morte de muitas pessoas e causa até hoje o sacrifício de muitos mártires que deram a vida para que a palavra chegasse até nós. Ela tem o que é seguro a respeito de Deus. Não é o nosso entendimento, não é a nossa visão, não é uma revelação de um anjo ou de qualquer coisa que te mostra a respeito da natureza e da identidade de Deus, do Deus que você serve, você adora. Mas é a palavra. Deus se revela como palavra. Deus nos criou como o povo do livro. Nós somos o povo que segue o livro. E se nós obedecemos ao livro e tivermos o livro como nosso formador de cultura, não importa se eu sou brasileiro, se há um irmão que é americano, se há um irmão que é francês, um irmão que é chinês, nós vamos compartilhar a maior parte dos entendimentos. Nós vamos praticar a imensa maioria das ordens e dos mandamentos de maneira semelhante, de maneira que nós seremos entendidos como o povo de Deus a partir daquilo que o livro nos ensina. Rejeite essa dúvida no seu coração. Rejeite essa desconfiança e se aproxime da palavra com simplicidade e humildade. Não esqueça de orar antes de ler a Bíblia, de pedir a Deus que dê a você, como Paulo fala, o espírito de sabedoria e de revelação para que você tenha um entendimento completo da graça de Deus que está revelada aqui. Esse aqui, cara, você é filho de Deus. Esse aqui é a declaração do que você tem acesso, qual é a sua herança. Você deve conhecê-la. Essas são as três Bíblias que eu queria apresentar. Então, você fala assim, Davi, essas são todas as Bíblias que você tem? Não, cara, realmente não. Aqui é a minha estante de trabalho. Então, essa pilha, deixa eu conseguir apontar aqui, essa pilha aqui é uma pilha de Bíblias. E aqui em cima, aqui em cima onde você não pode ver, tem mais algumas. E, na verdade, em outro cômodo, a gente tem outras Bíblias, outras traduções. Por que tudo isso? Porque eu tenho escolhido investir na formação minha e da minha família em ter o máximo possível de livros bíblicos, especialmente de Bíblias. Diferentes traduções, diferentes diagramações, diferentes tipos de capa. Primeiro, porque a gente pode precisar doar isso e frequentemente a gente faz isso. E segundo, porque diferentes experiências de leitura produzem diferentes e melhores resultados. Então, pra mim, se tem uma coisa que faz sentido investir dinheiro, tempo, esforço e espaço na casa, é com Bíblias. E com livros cristãos, mas Bíblias principalmente. Eu recomendo a NAA tranquilamente, gosto muito dela. Recomendo a NVA tranquilamente e gosto muito da NVT também. São Bíblias que eu realmente gosto de ler. Escolha a Bíblia lendo aqui, a página de rosto aqui, onde a apresentação explica, que explica os princípios de tradução, tendo aqui. E confie. Confie em Deus, seja crente, confie no Espírito Santo, confie no poder da palavra, deixe de ser um desconfiado. Aí, você vai calar os críticos que dizem que teologia esfria o crente, porque essa é uma das razões pelas quais os nossos pais criticam a intelectualidade cristã. E isso causou grande dano nas igrejas por causa de pessoas que se permitiram esfriar em seu amor com Deus, seu amor por Deus e pela palavra, porque entraram no loop da discussão e a discussão virou um fim em si mesmo. A crítica, a tradução viram um fim em si mesmo e nós sabemos que isso é uma armadilha do inimigo. Não é a teologia que esfria o crente, há uma tendência no coração humano, a idolatria e até o academicismo, até o estudo, até a teologia, pode se tornar um ídolo no coração. Se você não crê, primeiro creia, depois estude, e então creia naquilo que estudou e estude mais e creia mais. Se a sua leitura não produz fé, tem algo errado com ela. Ela precisa produzir mais fé. Você tem que sair mais crente, mais crente a cada leitura da palavra. Que Deus te abençoe, Deus ilumine a sua caminhada com Cristo e te torne cada vez mais fiel ao Senhor que você diz amar. Faça as coisas de YouTube, ok? Já que a minha periodicidade de publicação é meio irregular, ative as notificações e aí você não fica preocupado se vai perder ou não, se eu vou publicar num dia ou no outro. Eu não sei como vai ser isso, mas tendo assuntos, tendo conversas, tendo comentários, você pode inclusive deixar o seu comentário aqui sobre o que eu falei, você me alimenta de maneira que eu fique mais motivado a produzir vídeos. E para o YouTube, se você clica no gostei, que é o botãozinho de gostei aqui embaixo, adiciona os favoritos, ativa as notificações, ele percebe que esse canal é importante para você. então ele vai sempre mandar os meus vídeos para você e te mostrar quando eu publico as coisas. Mas se você quiser de fato me mandar uma mensagem, ou conversar alguma coisa, o Instagram é o melhor canal para isso ainda. E estamos estudando outras formas de transformar o que a gente produz aqui em uma comunidade de santos e fiéis que buscam a Jesus, que o seguem como seus discípulos e servem a igreja. É o que eu realmente quero que você tenha a experiência de viver. Ame a Jesus e sirva a igreja. Um abraço, até o próximo vídeo. Vai ler a sua Bíblia. Ame a Jesus e sirva a igreja.